Daniele Cordeiro, que foi vítima de um grave acidente de trânsito no dia 19 de junho, em Rolim de Moura, interior de Rondônia, conseguiu realizar o procedimento cirúrgico. No dia do acidente, Daniele, que era passageira de um veículo, acabou fraturando duas vértebras do seu pescoço. Ela foi encaminhada para Cacoal e, devido à gravidade dos ferimentos, ela necessitava passar por uma cirurgia, que naquele momento não havia vaga em um hospital público. E a família teria que arcar com aproximadamente 50 mil reais para que ela pudesse realizar os procedimentos em um hospital particular. Diante da situação, uma ação solidária foi realizada pelos amigos e familiares da jovem, para que ela pudesse arrecadar a quantia para a cirurgia. Entretanto, no decorrer desse tempo, a família conseguiu uma vaga no hospital de base de Porto Velho. E na quarta-feira, dia 30, Daniele passou pela cirurgia. Segundo os familiares, ainda é muito cedo para dizer como ficará a mobilidade da jovem. Porém, eles estão confiantes, pois ela já conseguiu mexer a perna. As arrecadações ainda continuam e o valor que seria, em primeiro momento, para a cirurgia, agora será revertido em medicamentos, sessões de fisioterapia e adaptações em sua residência, para que possa atender as futuras necessidades. Doações via Pix 019-353-362-66, Daniele Cordeiro 067-739-322-97, Larissa Vitória, irmã de Daniele. Além de dinheiro, a família também aceita materiais de construção.